E Yellowstone volta a preocupar cientistas nos últimos dias. Milhares de árvores caíram sem explicação próxima à caldeira de Yellowstone. Os geiseus estão tendo atividade fora do normal e com mais frequência. Isso tem deixado muitos cientistas e o governo do Zão muito preocupados, pois eles temem que uma iminente erupção pode acontecer mais rápido que se imagina nos últimos dias. Os bombeiros e paramédicos têm feito vários treinamentos de emergência para estarem preparados para essa grande catástrofe que está próxima de acontecer. A explosão do vulcão de Yellowstone afetaria toda a humanidade. Só a sua fumaça tóxica causaria vários estragos com a explosão. A fumaça se espalharia por quase todo o mundo, bloqueando a luz do sol, causando assim uma mini-era glacial. Cientistas tentam encontrar uma forma de impedir essa grande explosão, mas parece que não tem jeito. Vai acontecer de qualquer forma a qualquer momento.